Desde a mina Seninha Aquela que você pensou que nunca Mas juro que eu peri Isabel Maisinha Minha vizinha também Tô avarei Tenho uma árvore de peras por isso Essas doutoras bandidas também Numa garota nessa praça que eu não peri Tô avarei Maputo 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 Maria Angélica Tereza A Karen Avina Jocelina A Paula A Deyalina Tere Tereza 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 Legenda por Sônia Ruberti